Eu não sei o que que me atraiu tanto em você Tento esquecer, mas minha playlist só lembra você É que ser sua boiadeira é muito complicado nesse mundo que cê vive Eu quero exclusividade, nada de sociedade, se entregue inteiro ou desiste Te faço esquecer, a save que cê gosta Quando na galopadinha eu te laço aqui pra roça Quando na galopadinha eu te laço aqui Se faço esquecer, a save que cê gosta Quando na galopadinha eu te laço aqui pra roça Quando na galopadinha eu te laço aqui pra roça É que ser sua boiadeira é muito complicado nesse mundo que cê vive Eu quero exclusividade, nada de sociedade, se entregue inteiro ou desiste Que te faço esquecer, a save que cê gosta Quando na galopadinha eu te laço aqui pra roça Quando na galopadinha eu te laço aqui Se faço esquecer, a save que cê gosta Quando na galopadinha eu te laço aqui pra roça Te faço esquecer Ah, sei, vi que cê gosta Quando na galopadinha eu te laço aqui pra rosa Quando na galopadinha eu te laço aqui Se faço esquecer Ah, sei, vi que cê gosta Quando na galopadinha eu te laço aqui pra rosa Quando na galopadinha eu te laço aqui pra rosa